As alergias são a reação do corpo a coisas que não suportam. Nós podemos ter alergias a quase tudo, umas mais ligeiras e outras mais graves. As mais comuns são aos pólenos, aos ácaros, ao pelo dos animais, a alguns alimentos, a alguns nutrientes, a medicamentos, a picadas de insetos, ao sol, a perfumes, cremes, detergentes, metais. Se a alergia for leve, provoca espirros, o nariz entupido e pingo, pintinhas no corpo, comichão, olhos vermelhos e lacrimejantes. Se a alergia for grave, provoca dores no corpo. Dor de cabeça, dificuldades para respirar, dor de barriga, diarreia ou corpo inchado. Nos casos graves, se não for tratada rapidamente, pode provocar a morte. Se sabemos que somos alérgicos a alguma coisa, devemos evitar tocar, cheirar ou ingerir esse produto. Devemos manter a casa limpa e arejada e evitar coisas que acumulam pó. Quando a alergia é grave, devemos consultar o médico e, se preciso, tomar medicação. As alergias são uma doença vulgar, mas devemos estar muito atentos. As alergias são uma doença vulgar, mas devemos estar muito atentos. As alergias são uma doença vulgar, mas devemos estar muito atentos. Bem, é que somos alergias. Se a alergia é usar o medicamento, não há de gralo, porque devemos estar muito atentos.